Se vestir bem não é um privilégio só dos adultos também, é dos pequenos também. Por isso, a Belly Bambo tem vários modelos para os meninos e para as meninas se vestirem muito bem com preço só, bem pequenininhos. Dá uma olhadinha nesses conjuntinhos de meninos aqui. Tem esse aqui com bermuda xadrez e também tem esse aqui com polo azul. Olha só que bacana. Esse aqui, eu vou falar nele, é o conjunto Lepetit, que está saindo para você de R$ 158,90. Conta aí para o cliente em ponto de vendas, vai ficar por R$ 95,45. Olha só que bacana. E também você pode encontrar aqui uma promoção especial de sandálias com até 30% de desconto. É uma mais linda que a outra. Agora, para as meninas que gostam de vestir bem, também tem promoções especiais. Olha só, esse vestidinho aqui, essa saia com essa blusinha. Tem sandálias também com até 30% de desconto. Tem o vestido, tem esse aqui com aplicação de pérola também com strass. Olha só que bacana. Dá uma olhadinha para cá. Também tem para os meninos aqui, essa camisa xadrez. E tem para as meninas, olha só, esse outro conjunto Lepetit, que está saindo para você. De R$ 69,90 por apenas R$ 41,94. Olha só que bacana. Também tem vários acessórios para colocar no cabelo, olha só, com pérolas. Também tem esses laços aqui. Também tem coroa para as meninas que gostam de se vestir com bastante carinha de princesa. Olha só que bacana. E para quem gosta de sair da maternidade com grande estilo, olha só que bacana. Que a Belly Bambus está preparando para você. Olha só, esse conjuntinho para a menina. Uma bolsa, olha só, com preços excelentes, excepcionais para você. E também para os meninos, olha só que grande estilo o moleque vai sair de dentro da maternidade. Também com uma bolsa azul para sair com tudo combinando, tudo perfeito. E por falar em princesa que eu estava falando naquela hora, vamos mostrar aqui. As meninas adoram, os meninos adoram também o filminho da Disney, Frozen, olha só. E as meninas que querem se vestir como a Elsa, olha só, você vai encontrar a fantasia dela aqui. E para se vestir como irmã também, a Ana, olha aqui, também tem a fantasia. Tem que correr para cá. A Belly Bambus fica na rua 7 de setembro, número 339, no centro de Guarulhos. O telefone daqui é o 4964 2455. Vem aproveitar as grandes ofertas e se vestir bem aqui na Belly Bambus. Vem aproveitar as grandes ofertas e se vestir bem aqui na rua.